Little Angel Português Oi, pessoal! Uau! Parece um projeto importante! Posso ajudar? Sim! Bora! Rápido! Lavar carros é legal, é muito divertido Usar água e sabão brincando com os amigos Esfregamos bem o carro pra ficar dormindo Enxaguamos e secamos e assim fica limpo Primeiro levamos o para-brisa Jogamos um pouco de água e limpa, limpa, limpa toda a sujeita Essas bolhas de sabão soltas pelo ar Pra limpar tudo o carro e até o cabelo rabar Lave tudo, não esqueça nem um pedacinho Lave até o porta-malas pra ficar limpinho E também dá pra fazer bolas com só a esponja Mergulhem a esponja no sabão e esfreguem bastante Jogue a água assim por cima para tirar o sabão É legal brincar assim nos dias de verão Pegue o pau de bom água e passe para mim E mesmo quando eu me moro eu rio até o fim Tiramos todo o sabão antes de secar o carro Tem que enxaguar em todos os buraquinhos Enxago embaixo do crente Quando o carro está molhado deixa ele secando Pode ser no sol ou com um ventinho soprando Ou use um pano bem macio que serve só pra isso Esfregando com cuidado o carro é seu amigo Se tiver muita água no pano precisamos espremer o pano Assim, assim, assim até sair tudo Um trabalho em equipe para deixar limpo Quando tirar a sujeira o carro fica limpo E deixa seu carro bem limpo é fácil de fazer Venha logo, amiguinho, cuidamos de você Crianças, vocês têm clientes esperando Oh! Ei! Ei! Ah! 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 Que tal uma partida dos marinheiros contra os piratas? Um de um jogo. Mini golfe, golfe, golfe Mini golfe, golfe, golfe Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Asserte a bola, bola, bola Asserte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe É um jogo e somos os piratas Ah! Vamos jogar pra ganhar Eu e você Somos os marinheiros Esse é o nosso time E vamos vencer Espere só pra ver Tem mais! Mini golfe, golfe, golfe Mini golfe, golfe, golfe Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Somos os marinheiros E é legal demais Acertar a bola No buraco Somos os piratas E ganhamos tudo Batemos na bola E vai como um canhão Mini-golf, golf, golf Mini-golf, golf, golf Vamos lá, vamos lá Mini-golf, golf, golf Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini-golf, golf, golf O pirata gosta de ganhar Mas quando perde Sabe sorrir e dizer parabéns pra você O jogo é melhor pra quem sabe jogar E na próxima vez você pode ganhar Mini-golf, golf, golf Mini-golf, golf, golf Vamos lá, vamos lá Mini-golf, golf, golf Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini-golf, golf, golf Marinheiro pirata, tanto faz Entre amigos é legal jogar A brincadeira com a gente nunca acaba Porque em família o importante é brincar Oba, foi tão legal Vocês arrasaram Correio! Correio! É o carteiro que vem aí Vem aí, vem aí É o carteiro que vem aí Com entrega pra você É o carteiro que vem aí Vem aí, vem aí É o carteiro que vem aí Com entrega pra você Opa! Ai, porque parou? Ah não! Um caminhão quebrado! O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você Quer carona? Sim, por favor! Você tá pronto? Vamos lá! A escavadeira sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras A escavadeira sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras Prontinho Uh, obrigada Peraí, você quer me ajudar? Quero Legal, vamos nessa Esse trator do fazendeiro chacoalha, chacoalha Esse trator do fazendeiro chacoalha pela fazenda Esse trator do fazendeiro chacoalha Chacoalha esse trator do fazendeiro chacoalha pela fazenda Esse é pra você, obrigado Obrigado Mais um aqui Não dá pra pegar Eu te ajudo Um caminhão de lixo limpa a cidade, limpa a cidade, limpa a cidade Um caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo Um caminhão de lixo limpa a cidade, limpa a cidade, limpa a cidade Um caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo Obrigada, Charlie, foi muito legal Ei, olha só o que eu trouxe Eba, agora vamos juntinhos Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar Isso é um espirro E pra espirrar É só lembrar De deixar rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Assim Ah, ah, ah Tchum! Saúde! Isso mesmo, filho! Aqui! Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar Ah, tchum! Isso é um espirro Pra espirrar É só lembrar De esconder o nariz Esconder o nariz Esconder o nariz Assim Escondi Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Vou espirrar Vou espirrar Ah, tchum! Isso é um espirro Atim, atim E pra espirrar É só lembrar De limpar o nariz Limpar o nariz Limpar o nariz Assim Limpei Sim, sim Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Vou espirrar Vou espirrar Ah, tchum! Isso é um espirro Ah, tchum! Ah, tchum! E pra espirrar É só lembrar De lavar a mão Lavar com sabão Lavar a mão Ah, tchum! Lavei, tchum! Sim, sim! Tudo prontinho! Obrigada, crianças! Tchum! 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 Ovo surpresa! O que é que tem dentro? Tchum! Vamos fazer lixinhos engraçados Vamos ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar, vamos misturar Corpo de girafa com cabeça de tigre Vamos inventar, vamos misturar Calda de pavão e pernas de elefante Vamos inventar, vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer bichinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar, todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeças, corpo, pernas e cauda Vamos inventar, vamos misturar Cabeça de coelho e pescoço de galinha Vamos inventar, vamos misturar Com corpo de ovelha e a ciscar, ciscar Vamos inventar, vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer bichinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar, todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar, vamos misturar Corpo de gorila, cabeça de papagaio Vamos inventar, vamos misturar Garra de xiri, pernas e polvo Vamos inventar, vamos misturar Que bicho tão esquisito Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Inventamos e misturamos Uns bichinhos para brincar Inventamos e misturamos Mas chegou a hora de papar Venham crianças, esse é o jogo dos soltos animais Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? Um cachorro! Que isso o cachorro faz? Au! Faz pra lá e pra cá Au, au! E gosta de brincar Au, au, assim Faz au, au, dando oi pra mim Au, au! Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? É um gato! Que som o gato faz? Au, 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 faz assim Miau, miau E sobe alto Miau, miau, assim Faz miau, dando oi pra mim Cães e gatos Agora façam os sons Gato, miau E sobe alto Miau, miau Por todo lado Cachorro Au! Pra lá e pra cá Au, au! E gosta de brincar Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? Galinha! Que som a galinha faz? Pó, pó, pó A galinha faz cocó e pó Cocó, pó, pó E gosta de ciscar Cocó, pó, pó Assim Cocó e pó Dando oi pra mim Vamos fazer os sons A galinha faz cocó e pó Có, pó E gosta de ciscar Gato, miau E sobe alto Miau, miau Por todo lado Cachorro Au, pra lá e pra cá Au, au! E gosta de brincar Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? É um porco! Qual o som que o porco faz? Faz oi E rola no chão Oink, oink E faz um barulhão Oink, oink Assim Faz oink Dando oi pra mim Vamos fazer todos os sons O porco faz oink E rola no chão Oink, oink E barulhão Galinha faz oink Galinha faz cocó e pó E gosta de ciscar Gato, miau E sobe alto Miau, miau Por todo lado Cachorro, au Pra lá e pra cá Au, au! E gosta de brincar Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Agora você sabe Eba! Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Vem cá Dance comigo O balé é muito bonito Somos suas amigas Sempre assim muito unidas Vem cá Dance comigo O balé é muito bonito Somos suas amigas Sempre assim muito unidas Ai, desculpa Tudo bem Eu te mostro É assim Isso aí Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Subindo Subindo Descendo Subindo Descendo Subindo Descendo Subindo Descendo Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Aqui Na nossa turma Quando erramos Tentamos de novo Sempre Nos ajudando Praticando com sorriso no rosto Aqui Na nossa turma Quando erramos Tentamos de novo Sempre Nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto E pulando E pulando E aí Vamos tentar Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Você está melhorando Não desista Continue Se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Você está melhorando Não desista Continue Se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Vocês sabem fazer isso? A gente vai tentar Muito bem Parabéns meninas E boas-vindas Vamos Vamos Lubilu, vamos Lubilar, vamos Lubilu, pro sábado animar Mão direita pra dentro, mão direita pra fora, agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilar, vamos Lubilu, pro sábado animar Mão esquerda pra dentro, mão esquerda pra fora, agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilar, vamos Lubilu, pro sábado animar Pé direito pra dentro, pé direito pra fora, agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilar, vamos Lubilu, pro sábado animar Pé esquerda pra dentro, pé esquerda pra fora, agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilu, pro sábado animar Corpo pra dentro, corpo pra fora, agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Oh, 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 oh Oh, oh, oh Joãozinho Zinho Sim, irmão Comendo doces Não, irmão Contando mentiras Não, não, irmão Abre a boca Ha, ha, ha Hum, ah Joãozinho Crianças, crianças Crianças, crianças Comendo doces Comendo doces Não, papai Contando mentiras Não, papai Abram a boca Ha, ha, ha Ah, ah 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 Ah Oi, pessoal, vocês sabem o que o pai do Charlie faz? Ele é cientista Eu sou um cientista Um cientista Um cientista Eu sou um cientista É isso que eu faço Eu misturo e faço bolhas Plic, ploc, ploc, plic, ploc, ploc Eu misturo e faço bolhas nos meus tubos de ensaio Vamos ver o que o pai da Anitta faz Ele é astronauta Eu sou um astronauta Eu sou um astronauta Um astronauta Um astronauta Eu sou um astronauta É isso que eu faço Eu viajo num foguete No espaço, no espaço Eu viajo num foguete Que vai até a lua Vamos ver o que a mãe do Jacob faz Ela é veterinária É, eu sou veterinária Veterinária, veterinária É, eu sou veterinária É isso que eu faço Eu cuido dos seus bichinhos Dos seus bichinhos Dos seus bichinhos Eu cuido dos seus bichinhos Dos cães e dos gatinhos Vamos ver o que o pai da Gwen faz Oh, ele é um carpinteiro Eu sou um carpinteiro Um carpinteiro Um carpinteiro Eu sou um carpinteiro É isso que eu faço Tum, pá, pá Bate o martelo Bate o martelo Bate o martelo Tum, pá, pá Bate o martelo Construo com ferramentas Vamos ver o que a mãe da Sofia faz Ela é médica Ou eu sou uma médica Médica, médica Ou eu sou médica É isso que eu faço Ouço o coração fazer tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Ouço o coração fazer tum, tum E cuido da sua saúde Vamos ver o que o pai da Mia faz Ele é um bombeiro Eu sou um bombeiro Um bombeiro, um bombeiro Eu sou um bombeiro É isso que eu faço Apago o fogo dos incêndios Com a mangueira, com a bandeira Apago o fogo dos incêndios É isso que eu faço Vamos ver o que a mãe do Billy faz Ela é dentista Ou eu sou uma dentista Dentista, dentista Ou eu sou um dentista É isso que eu faço Eu cuido bem dos seus dentinhos Dos seus dentinhos Dos seus dentinhos Eu cuido bem dos seus dentinhos É isso que eu faço Vamos ver o que o pai do Joãozinho faz Ele é músico Eu sou um músico Músico, músico Eu sou um músico É isso que eu faço Toco música e canto Toco música e canto lalá Canto lalá Canto lalá Toco música e canto lalá É isso que eu faço Sem problema Ah, bacon É isso que eu faço Não é isso que eu faço Canto meu Tá As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores fazem suish, suish, suish Suish, 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 suish Os limpadores fazem suish, suish, suish Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade A família no ônibus sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A família no ônibus sobe e desce Pela cidade A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, fom, fom Fom, fom, fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade